Vamos falar de cinema e literatura, e hoje vamos tratar do filme Não Olhe Para Cima, que é uma comédia, tem a participação de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e de Jennifer Lawrence. O filme tem a direção de Adam McKay. De que trata esse filme? Dois cientistas descobrem que um cometa enorme, do tamanho mais ou menos do Monte do Everest, o Pico do Everest, está para se chocar com a Terra. A partir da descoberta que fizeram, a Terra tem seis meses e quatorze dias para lidar com essa situação, saber o que vai fazer, como resolver essa situação, para que o planeta inteiro não seja destruído. O que acontece é que os cientistas tentam alertar a sociedade, alertar a presidência da República, vai à mídia e ninguém acredita no que eles estão falando. Se acreditam, ignoram o que eles estão chamando a atenção dessa descoberta. Esse filme retrata muito bem o negacionismo na sociedade capitalista que vivemos hoje. É um filme que é também uma ótima metáfora para entender a sociedade marcada pelo negacionismo, pelo fanatismo, pela ignorância e pelo individualismo. Esse filme vai também mostrar que tragédias enormes que podem acontecer com a sociedade nem sempre chama a atenção da população quando essa população está muito preocupada apenas com questões individuais, questões pessoais, questões que não têm nada a ver com a vida em coletividade, estão preocupados em resolver a sua vidinha. Então, é um filme, um ótimo filme, sobre a tragédia humana marcada pelo poder do mercado, das grandes corporações, das grandes empresas que mandam em todos os indivíduos na sociedade. A ciência que deve ser levada a sério é ignorada, enquanto a futilidade da mídia alimenta a massa de ignorantes. Você tem a descoberta científica, por exemplo, com a questão da Covid-19, temos ainda o negacionismo, muito embora no Brasil mais de 600 de mortes tenha acontecido em razão da Covid. Então, é mais ou menos essa lógica aí. Tem uma tragédia anunciada com comprovações, mas as pessoas estão preocupadas com o seu mundinho, com a sua vida pessoal. Os cientistas, como humanos, ficam preocupados, sentem uma grande preocupação, pânico, chegam a ter pânico para alertar a sociedade, mas a sociedade não está preocupada com isso. É um filme que mostra que a faça do poder, submetida aos interesses mercadológicos, é muito mais forte que predomina na sociedade, principalmente quando você tem o individualismo e o fanatismo acima de tudo. As questões que envolvem a coletividade, as questões ambientais, por exemplo, elas são colocadas em segundo, terceiro, quarto plano. É uma preocupação que diz respeito a alguns. Para a maioria das pessoas, é uma questão de opinião. Temos, por exemplo, no filme, uma catástrofe anunciada, comprovada que está para acontecer, mas aí o posicionamento das pessoas é que isso é uma questão de opinião. Não sabe nem se esse cometa existe de verdade. O filme retrata muito bem essa situação da ignorância que a humanidade vive. Então, nós temos a faça do poder submetida aos interesses do mercado, aos interesses do capital, que é essa faça que domina a sociedade. Aí você tem, principalmente, o controle das grandes mídias, das mídias tradicionais, das grandes corporações que controlam a opinião pública. Os governantes, verdadeiros idiotas, na verdade, o filme retrata, estão a serviço de um sistema que se alimenta da ignorância, se alimenta do individualismo e do fanatismo mais preocupado com seus interesses privados. A tragédia que está para acontecer num curto espaço de tempo não comove a população nem a mídia e, muito menos, os governantes que deveriam estar preocupados com isso. Na verdade, temos mais interesses particulares, interesses de mercado, interesses de beneficiar-se com a situação. Vem, nessa iminente tragédia, a possibilidade de lucrar mais, ignorando que o mundo inteiro pode ser destruído, está para ser destruído. Nesse caso, aí, empresas privadas detêm o controle da população, o controle com os dados pessoais, principalmente com o uso da internet, das redes sociais, da telefônica. Então, isso é suficiente para manipular a população como um todo, de modo que uma tragédia que está anunciada, que vai acontecer, não comove a população, não comove a sociedade. Diante da catástrofe que se aproxima, as pessoas continuam com suas vidas medíocres, continuam preocupados com fofocas, preocupados com questões pessoais, levados mais pela mídia, pelos orfotes, pelos memes nas redes sociais, pelos noticiários, a faça dos noticiários controlados pela mídia, a maneira como os noticiários são feitos. Então, isso que controla a sociedade. Os programas de fofoca, os programas de entretenimento, isso é o que as pessoas estão mais preocupadas. Então, isso revela uma sociedade que, na verdade, é uma tragédia. Diante de uma tragédia que está sendo anunciada, temos a tragédia da sociedade que a população não se comove, não leva em conta coisas seriísticas que estão para acontecer, como é o caso do cometa que está para colidir em poucos meses e poucos dias. Então, nós temos, com os noticiários e programas inúteis de TV e as redes sociais, revelam uma população ignóbil, fútil, preocupados com fofocas, com dramores. Os dramas pessoais, eles são antigos com problemas individuais, os dramas também da coletividade, que seria da coletividade, por exemplo, uma tragédia que está para acontecer, mas é tido como questão do indivíduo. Olha, você aqui tem que saber como se virar diante dessa situação. É uma questão de opinião pessoal. Alguns nem acreditam que vai acontecer essa tragédia, e até que podem lucrar, se de fato for acontecer, podem lucrar com isso. Os problemas maiores com a iminente destruição do planeta, visto como questão de opinião ou ponto de vista pessoais. Por exemplo, olha, o cometa está para colidir com a Terra em poucos meses, e aí? Aí vem aquela questão, acredita ou não? Assim como também se acredita em Deus ou não. Na verdade, se pensa mais numa crença, num fanatismo, do que em questão que envolve uma tragédia desse livro aí. O filme revela uma sociedade como a que vivemos hoje, com o negacionismo que se alastrou por toda a sociedade. A ciência é colocada em segundo plano, os cientistas são desrespeitados, as universidades são desrespeitadas. As tragédias ambientais, por exemplo, como nós vivemos hoje, pode acontecer uma tragédia ambiental, com tanta destruição, com queimadas, com a destruição ambiental. Isso pode acontecer, levar o planeta a uma destruição, mas nem por isso a sociedade está preocupada com essa situação, o que leva para a questão pessoal. Então, tragédias ambientais e problemas com o coronavírus são ignorados, trazendo para a nossa sociedade, enquanto o que interessa é a marcha determinada, controlada pelo mercado. A sociedade segue com a insensatez, a sociedade segue com a insensatez, o medo, o fanatismo, esse fanatismo principalmente religioso, como questão de pessoas. Olha, se vai acontecer uma tragédia, então se prepare, crie em Deus, tenha fé para você resolver, saber lidar com essa situação. É o que o filme vai retratar muito bem, a tragédia que é a nossa sociedade moderna marcada, com o uso da razão que veio com o iluminismo, mas o que é que predomina? Predominam os interesses do mercado, predomina uma sociedade ignorante, que não está preocupada com grandes causas, está preocupada com causas pessoais, com questões individuais, preocupada em se dar bem. Então, é uma comédia que vai trazer a possibilidade de a gente refletir sobre o que estamos fazendo do nosso mundo hoje, como nós vemos o nosso mundo hoje, como nós vemos o outro, como lidamos com as situações. E, mais precisamente, essa preocupação com a sociedade, o que significa a sociedade, o que significa viver em sociedade. Na verdade, quando se predomina o individualismo, nós temos tudo para ir à bancarrota, ou seja, para a destruição. De modo que coisas seríssimas, coisas práticas, como o caso da Covid-19, como nós temos já há dois anos que nós temos a Covid-19, que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, essa questão aí, algumas pessoas ainda não acreditam sequer que esse vírus existe, embora tenham morrido mais de 600 mil pessoas. Então, grande parte não está preocupada em usar sequer uma máscara. E, se for falar de questão ambiental, se traz para a questão da opinião, questão política, isso é coisa de política, essa preocupação ainda deve ser dos políticos. Então, temos uma sociedade inerte, uma sociedade ignorante. Temos uma grande tragédia, que é a própria tragédia humana, que está preocupada em cada um, consigo mesmo, e não com o mundo, com o planeta, com a sociedade, com tudo, preocupado com coisas mais racionais, coisas que, de fato, fazem parte da nossa vida. vai predominar a mídia, o controle imediato, vai predominar as redes sociais, vão predominar as redes sociais, e os interesses particulares. é isso que vemos nas sociedades. O filme vai retratar muito bem essa questão. Portanto, trata-se de um filme que merece ser visto, ser analisado, não apenas com entretenimento, ser visto não apenas com entretenimento. É um filme que chama a atenção para a grande tragédia humana. não apenas o que pode acontecer com as tragédias ambientais, com a destruição do planeta, que o próprio ser humano está provocando, em nome do poder e em nome do dinheiro. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like, e também se inscreva, se ainda não se inscreveu, também comente, e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, para os seus amigos e para as suas amigas. e para as suas amigas.